Música Ela vem lá de São Paulo, mas tem suas conexões pelo Rio Gosta de dar um perdido com as suas amigos que ninguém sabe e ninguém viu Ela já foi boazinha, mas recentemente a bandida ficou perigosa Ela começa com F de Pente e o V de Versace e o jeito gostoso Ela não para um segundo, é a melhor coisa do mundo